Olá, preciosas do canal! A Jana tá aqui naquela... Sabe aquela Cidinha? Cidinha aqui, diz que vocês adoram as peças dela. A Cidinha, ela também tá aqui, ó, na nova feirinha da madrugada. A nova feirinha, não, é a oficial. A única feira da madrugada, que é a oficial, é essa aqui, tá, meus amores? Que por aí fica dizendo, é feirinha da madrugada, é feirinha da madrugada, não. A grande feira da madrugada é essa aqui, que era da Monseu Andrade, e estamos aqui na Avenida do Estado. Olha, peças lindas, olha o manequim dela, olha, vai ter vestidinho. Cidinha, você tem até o 14, né? Até o 16. Até o 16, ó, vestido. Vestido até o 14. Olha, esse aqui, Cidinha, tá quanto? 35, 3 por 100. 3 por 100. E ele vai com cinto? Com cinto. Olha, gente, vamos ter colete, vamos ter shortinho, vestidinho, 3 por 100. Um é 35 e 3 por 5, por 100. E esse conjuntinho aqui, Cidinha? Qualquer um, 3 por 100. Também, ó, 3 por 100. Meninas, eu tava falando com a Cidinha pra ela fazer correio, que a gente adora as peças dela. Ela tem que fazer correio pra vocês, se vocês estão aí longe. Olha só que luxo. Todas essas aqui, ó, 3 por 100. Um é 35 e no atacado, 3 por 100. E temos também esse shortinho, né, Cidinha? Isso. Olha esse, um mais lindo que o outro. Vai estar quanto? 25. 25 reais. Olha que luxo. Gente, é modinha. Olha só, meus amores. Vai ter que tamanho? Até o 16. Ah, é 23 no atacado, tá, minhas preciosas. Atacado a partir de quanto, Cidinha? 5 peças. Esse aqui é o atacado. Um é mais luxo que o outro. Olha só, pra você revender, menina. Olha que luxo. Até o 14, né, Cidinha? Até o 16. Aí, esse é o maior, né? Esse é o 16, gente. Olha que luxo. Bastante ligra. Bastante ligra. Olha que diferencial. Vocês que adoram jeans infantil, todo detalhado. Aqui na Cidinha vai ter, meus amores. Vamos pegar o zap, que ela disse que vai ajudar aqui vocês. Vai tentar enviar pelo correio, tá, meus amores? Então, vocês aguardem aí, que ela vai fazer o correio. Segue o Instagram dela, Cidinha Underline Kids, Underline Juvenil. Segue aí o zap dela, ó. Chama a Cidinha. Ela tem esse endereço aqui na Avenida do Estado 220, tá? Nova Feirinha da Madrugada. O setor aqui é o verde. O box 2169. Olha só, vários. Tem no New Bancas também. Vocês vão lembrar dela. Tava todo mundo procurando. Jana, atualiza a Cidinha. Olha só, vestidinhos lindos. Tem no Instagram tudo atualizado, né? Tudo. Olha, todas as fotos no Instagram atualizadas pra vocês conferirem. Olha que luxo, meninas. Modinha linda. Jeans. Bem diferenciada. Olha, portado. Com pedraria. Temos calças também, né Cidinha? Calça também. Calça tá quanto? 35 também, 3%. 3%. Olha esses vestidos, meus amores. 35. Macaquinho também, 35, 3%. 3% em tudo. Qualquer peça. Qualquer peça. E os nossos shortinho, a 23 no atacado, levando 5 peças. Muito diferencial, né? Olha só que luxo. Macaquinho lindo. Bordado. Temos assim. Olha só, meninos. Infantil aqui bordado, com o nome princesa. Olha aí, ó. Luxo. Aqui na loja, tu abre a partir de que horário, hein Cidinha? 2 da manhã. Ó, de 2. No sábado até as 3. Ó, 2 da manhã ao meio dia e no sábado de 2 até as 3. Então, corre aqui pra loja. Chama no zap que esse dia vai fazer correio pra vocês, minhas preciosas. Então, corre. Vem fazer sucesso. Faça a encomenda. Ainda dá tempo pra você revender aí, ó. Dezembro é mês de ganhar muito dinheiro. Então, chama no zap. Cidinha Kids.